O evento do The Hunt no Roblox não acabou, agora mesmo nesse exato momento vai cair um meteoro do lobby do The Hunt. Não sabemos o que pode ser esse meteoro ou o que vai acontecer, ainda é um completo mistério. Por isso que eu estou aqui mesmo nesse exato momento para saber o que vai acontecer quando cair o meteoro. Fala pessoal, eu sou o Wizards e estamos aqui galera com mais um videozinho de The Hunt no Roblox. Eu consegui pegar aqui os 100, beleza? Os 100 emblemas de cada jogo. E como vocês podem ver aqui galera, eu estou no exato momento onde vai cair, beleza? O meteorão aqui no lobby do The Hunt, como vocês podem ver aqui. 1 minuto e 30 segundos, beleza? Para cair o meteoro, está todo mundo esperando. E olha isso aqui galera. É, geral o pessoal fica no meteoro, tá galera? Só que na verdade parece meio que tipo uma nave, tá? O pessoal fala que isso aqui também é muito parecido com as naves que você pegava emblema no final de alguns jogos. E realmente, eu já vi essa nave aqui no final de alguns jogos. E o interessante é que ela está aqui agora no lobby, ela vai cair. E eu quero ver o que a gente já vai ganhar. Será que vai ser? Não, com certeza não vai ser algum desconto de algum item, né galera? Tipo, eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser algo completamente novo. A gente só tem que esperar para ver. Vai cair agora. Ó, 1 minuto. Então já deixa o likezão. Não se esqueça também de se inscrever. E verificar se você ainda está inscrito no canal, porque às vezes o YouTube tira. E também verificar a nova animação de inscrição que o YouTube adicionou, beleza? No celular e acho que no computador também, né galera? E beleza, está caindo. Está caindo o meteoro, galera. É, não é meteoro, é uma nave, tá? É que o pessoal fala meteoro. Mas é uma nave do The Hunt. Não sei o que é isso. Caiu. Caiu a navezona. Pera, tem que subir aqui? Não sei. Subi, galera. Subi aqui em cima. Ué, aqui embaixo. Ué, que isso, galera? Oxi. Tem um ovo aqui dentro, galera. Tem um ovo aqui dentro. Meu Deus. E tem muita gente em volta também. Ué, que isso? É um ovo que custa 100? Ou é o cara que está falando que eu estou aqui e eu tenho 100? Pera. Ué, o ovo custa 100? Ah, o ovo... Pera, o ovo custa... Ah, precisa de 100, galera. Pera, mas eu tenho 100. Ué. Tem muita gente nesse meio. Meu Deus. Tem muita pessoa num só lugar. Se precisa de 100, eu já tenho 100. Como é que eu consigo isso aqui? Aê. Pronto. Agora sim, galera. O Infinity Egg. Consegui. Abrei, galera. O emblema. Consegui, galera. Porque eu tenho 100. Meu Deus, ainda bem que eu tinha 100, galera. Ainda bem que eu tinha 100. Meu Deus, eu abri o ovo do infinito, galera. Eu abri o ovo do infinito. Ó, pulei. Pulei. Pera, deixa eu coletar de novo. Eu sou o único que tem 100 aqui, tá, galera? Tá. Ah, não dá para coletar de novo. Ué, galera. Eu peguei o ovo do infinito. Como vocês podem ver aqui também, até os rankings dos jogadores globais aqui. O pessoal que pegou o primeiro. E também, beleza. Mostra ali todos os prêmios, né? Mas, peraí. O ovo do infinito. Ok. O que eu faço com o ovo do infinito agora? Eu consigo chocar ele e fazer um dragão do infinito? Não sei. Tem alguma coisa errada aqui, tá, galera? Não entendi exatamente. Tá. O que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar no servidor de novo. Só que no meu servidor VIP aqui do The Hunt, beleza? Só para mim ver, né? Beleza. Eu estou aqui em outro servidor. Porque talvez, beleza. Às vezes, eu tenho que entrar em um servidor novo, né? Então, o servidor VIP é um servidor novo. E deixa eu coletar aqui de novo. Ó. Não dá. Alguma coisa estranha, tá? Não entendi. Mas, parece que o ovo agora está brilhando. Talvez eu tenha que subir aqui em cima. Não sei se tem como subir. Tem como subir? Tem como subir. Mas, tipo assim. Eu achei que seria uma fase secreta, tá, galera? Mas, eu também não entendi para que serve esse o ovo do infinito. Pera, galera. Pelo jeito, eu já sei para que serve o Infinity Egg. Reserdei o meu personagem. Olha isso. Ah, não, galera. Ah, não, não, não. É um ovo em cima da minha cabeça, galera. Tá, eu acho que eu deixei as minhas expectativas um pouco altas. Porque eu achava que seria alguma fase exclusiva do Roblox, beleza? Para o The Hunt, né? Que a gente poderia fazer e tudo mais. Sei lá, derrotar o Corro Blox ali. Uma coisa do tipo. Mas, um ovo na minha cabeça. Eu peguei esse em Tedavatar. Só que também tem um emblema, tá? Eu vou analisar aqui as informações do emblema. Que eu peguei aquele emblema lá desconhecido. Só para ver o que tem dele, tá? Vai que tem algum segredo, né? O próprio Roblox, né, galera? Acabou de postar esse vídeo aqui. Como vocês podem ver no Twitter. Do Ovo do Infinito. Olha isso. O Ovo do Infinito aparecendo. Aí ele fica em cima. Ele explode. Será que se usar a skin do Ovo do Infinito em fazer alguma coisa? Será que aparece algo secreto, galera? Aqui tem o Ovo do Infinito. Como vocês podem ver. Vou botar aqui para traduzir ele, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá, as únicas informações são as... Nossa, você conseguiu completar todos os jogos. Você realmente... Bez de incrível. Aqui está a prova de que você completou tudo. Então, o emblema é só para provar que você completou os 100 jogos, tá? E o Ovo do Infinito que você coleta aqui. Ele não faz nada, tá, galera? Ele só... Realmente, você só coleta. Tem aquela animação de brilho. Você dá um pulinho ali. Estilo Pelé. Aquele pulinho. E pronto. Você pega aqui a skin, beleza? Do Ovo do Infinito que fica em cima da sua cabeça, meu querido. Tá, maluco? O negócio é da hora, tá? É da hora. Eu até que gostei, né, galera? Sinceramente, não achei tão ruim assim. Eu estava acreditando em um jogo secreto. Ou derrotar o boss, beleza? Tipo, do Corblox. Tá vendo aquele bichão ali, galera? Aquela morte ali. Poderia ser isso. Mas, sei lá, né? Também acho que exagerar demais, né, galera? Pensar que, sei lá, que a gente teria que derrotar ele, tá? Tipo, não faz muito sentido, né? Se bem que seria da hora, né? Mas o evento realmente é em relação a caça aos ovos. Por isso que eu achei que poderia ser uma fase secreta. Que a gente teria que, sei lá, ou pegar o Ovo do Infinito em uma fase. Seria, tipo, um negócio muito insano, né? Mas também, de graça, sinceramente, eu joguei todos os jogos, galera. Tá maluco? Se eu jogar mais um jogo, eu vou ficar maluco. Desse Egg Hunt aqui. Tinha jogos aqui que eram insuportáveis, sabe, galera? Tinha um jogo aqui que era um negócio horripilante de pegar, né? Mais um emblema. Uma skin aqui também que eu vou ter de ovo. Acho que eu vou usar em alguns vídeos futuros aí. Vocês vão ver aqui com essa skin do chapéu de ovo. Andando pelos lugares, beleza? Ah, e lembrando também, tá, galera? Eu fiz a lista lá de como vocês podem pegar todos os emblemas de todos os jogos. Mas eu acho que eu posso ter esquecido de alguns, tá? Acho que algum outro jogo ali eu posso ter esquecido de falar pra vocês, beleza? Mas eu creio que, espero que não, né, galera? Espero que eu não tenha esquecido de nada. Tipo, Slap Battle. Eu acho que eu falei, né? Que você precisa pegar a mão lá, beleza? Gigante, com o Velotar Quest. Que fica, tipo, embaixo. É, eu falei, tá, galera? Mas eu acho que talvez algum outro jogo ali eu tenha esquecido. Porque quando eu tava rejogando os jogos, beleza? Eu lembrei que alguns jogos eu não tinha falado pra vocês, né, galera? Então, deixem nos comentários, beleza? Alguns jogos que eu esqueci de falar aqui. Que eu mostro pra vocês como pegar. Porque eu acho que vai ajudar bastante, né? Mas eu posso até mesmo mostrar aqui um jogo, beleza? Que eu tenho certeza que eu não, beleza? Eu mostrei como vocês podem pegar o emblema dele. Que eu vou forçar aqui pra vocês agora, tá, galera? Ah, lembrei, lembrei, galera. É esse aqui, ó. Os campos de batalhas mais fortes, beleza? É esse jogo aqui. Por que foi que eu peguei o emblema sem lembrar de ter pegado o emblema desse jogo? Por isso que eu nem mesmo nem falei dele, tá, galera? É um jogo bem apagado, bem esquecido, tá? O que é bizarro. Porque eu não sei como eu peguei o emblema desse jogo. Porque não faz o melhor sentido, tá? Eu já tava com o emblema dele pegado, tipo, completo já. Só que eu não sei como que eu peguei o emblema dele. Então, não entendi como, beleza? Se você também já pegou o emblema desse jogo, deixem nos comentários. Porque eu não faço a menor ideia, tá, galera? Sério, não faço a menor ideia mesmo, né? Eu tô com o ovo do infinito na cabeça agora, meu parceiro. Tá maluco, tá? Todo mundo vendo que eu tenho o ovo do infinito aqui. Tem um miserável me seguindo aqui. Ai, desgraçado. Toma. Mas eu lembro que nesse jogo aqui, pra vocês terem pegado o emblema, acho que você tem que derrotar uns dois ou três players, tá, galera? Então, não é muito difícil, não. É um jogo de Battlegrounds. No decorrer do tempo, você vai conseguir derrotar os players aí, né? Aproveitando aqui, galera. Eu vou perguntar pra vocês os cinco melhores jogos, beleza? Que vocês jogaram aqui no The Hunt, tá, galera? Eu vou falar aqui uns cinco jogos, beleza? Que eu gostei bastante. Talvez não sejam os cinco melhores. Alguns jogos que eu achei maneiríssimo, beleza? Foi simplesmente, galera, o Arsenal, tá? Acho que o Arsenal foi o jogo, assim, preferido de todo mundo aqui do The Hunt, né? Tipo, onde teve evento do The Hunt lá no Arsenal. Que foi uma história completa, única, que eles fizeram. Que você tinha que fazer uma missão e tudo mais. Tipo, um negócio, assim, bem maneiro, tá? O Arsenal foi legalzão. O próximo aqui que eu gostei muito, mas esse fica muita controvérsia, né? Alguns gostaram, outros não. Foi o Mímico, tá, galera? O Mímico foi legal, tá bom? Foi divertido. Eu sei que tem uns que acharam meu pai, já que você tinha que coletar ovos, vender e pegar dinheiro. Mas eu gostei muito daquela temática do coelhão assombrado, gigante, procurando você pra você fugir dele, beleza? Enquanto eu pegava os ovos. Realmente, os ovos realmente tinham essa pegada mesmo, meio do The Hunt com coisas de terror. Que era o Mímico, né? O próximo é o Doros, tá? Só que a questão do Doros é o que, galera? Não tinha nada a ver com uma caçada, tá? Você só tinha que passar de uma fase, mas pelo menos era uma fase nova, tematizada, toda completa. Então, era um negócio maneiro, tá? Pelo menos a caçada do Doros. Além de ser difícil, mas pelo menos foi divertido. Eu, sinceramente, me diverti da forma ruim, se eu fosse dizer assim, né? Então, é isso, galera. Esse daqui é o evento do The Hunt, beleza? Praticamente, é a finalização do evento. Agora só vai ter mesmo um final aqui pra você conseguir completar todos os jogos, beleza? Pra você conseguir pegar aqui também a skin, beleza? O item do Ovo do Infinito, que é praticamente o item mais raro do The Hunt completamente. É, na verdade, seria a coroa aqui, né? Porque essa coroa você precisa do Gold Pass, né? E é só cinco jogos a mais aqui pra você pegar entre ela e o Ovo do Infinito. Então, sinceramente, eu acho que ela é um pouco mais rara ainda. Mas o Ovo do Infinito tem a questão de ser raridade, porque ele é 100, tá, galera? E não 95. Então, você precisa realmente fazer todos os jogos. Lembrando que eu falei o vídeo aí mostrando todos os jogos, beleza? Pra você completar e fazer o evento do The Hunt. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o evento do The Hunt, tá? Eu acho que não vai ter mais nenhum vídeo, a não ser algum outro ali que eu possa tentar fazer. Mas, sinceramente, acho que não. Porque vai ter outro evento no Roblox futuramente, tá, galera? Eu vou tentar trazer mais informações sobre esse evento pra vocês. E esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E falou! E falou!